Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início à gravação de mais um vídeo e esse vídeo visa responder a mais uma questão colocada por um inscrito do canal, que na verdade essa questão ele levantou em cima depois de assistir esse primeiro vídeo aqui da questão 1, que nós falamos do uso do SSH, especificamente para a transmissão de tela gráfica, ou seja, para que você pudesse executar um comando que tivesse uma saída gráfica numa máquina remota e essa saída gráfica pudesse ser visualizada no seu terminal. Aí o rapaz aqui com o nome Afonso Deglan, ele fala aí como vocês podem ver, dessa maneira a tela é aberta na máquina que está acessando, mas como faço para que a tela abra, para que a tela abra na tela do PC acessado. Então esse vídeo é para responder a esta questão aqui, tá bom? Bom, então pessoal, nós vamos aqui para a nossa velha e boa tela preta e eu vou dizer para vocês, lembram do primeiro vídeo, a primeira resposta, a resposta à primeira questão, que eu comentei com vocês que existiam várias possibilidades para fazer essa emulação. essa emulação que eu digo é esse trânsito de tela gráfica pela rede. A mais simples é o SSH. E eu vou usar agora o SSH visto na resposta da aula anterior para acessar a máquina remota, ou seja, uma máquina qualquer da minha rede aqui e mostrar para vocês a solução dessa questão que o, já esqueci o nome dele de novo, que o Afonso mandou para nós. Então, veja só, uma coisa mais, a ferramenta mais comum para fazer isso chama VNC. VNC é amplamente difundido o uso dele em qualquer tipo de sistema operacional, mas a ferramenta que eu vou mostrar para vocês agora usa o VNC, mas ela usa o VNC e coloca uma camada de interface em cima do VNC para o controle das máquinas ficar mais legal. Então, veja só, o cenário é o seguinte, existe uma máquina aqui no laboratório que é uma máquina que controla as outras máquinas, a máquina servidora que nós chamamos de computador do professor, certo? Que é diferente dessa máquina que eu estou acessando agora, que essa aqui é o servidor de autenticação. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou acessar remotamente, lembra do "-x", né? "-l", vou acessar a máquina do professor com o login professor. O IP da máquina do professor é esse aqui, 251, beleza? Vou fornecer a senha do professor, então vou estar logado na máquina do professor. Opa, errei a senha. Deixa eu ver, ver se a gente consegue agora. Ah, também é porque eu estou errando, é o IP, né? 251 é a máquina que eu estou trabalhando, é 250 na verdade. Me atrapalho um bocado com esses IPs. Então, está aqui, é a máquina do professor, chamada Labmatica 24, e nessa máquina existe uma ferramenta que a gente chama de E-Pops. Só que nessa máquina roda o E-Pops servidor, e ele gera uma interface gráfica. Ele cria uma janela, e dessa janela eu consigo, então, controlar todas as outras máquinas fazendo o que o Afonso pediu. Ou seja, executando comandos gráficos em máquinas remotas e a tela dessa execução ser mostrada na própria máquina remota. Certo? A vantagem é que além de mostrar na máquina remota, esta ferramenta, que é apoiada de novo, né? No VNC, no software VNC, mostra a tela toda do computador remoto na tela do computador que está acessando. Tudo isso via rede. Então, porque seria um descabimento, né? Você acessar a máquina remota, executar um comando, a janela abrir lá e você não vê nada do lado de cá. A menos que você esteja querendo fazer o mal do outro lado, né? Que não é o caso do Afonso, com certeza. Então, se for uma questão de gerência mesmo de rede, ou seja, gerência de equipamentos remotos, então, certamente, vocês vão gostar dessa solução. Eu vou chamar aqui, então, executar o comando EPOPS, veja, remotamente, e aí esse comando vai abrir uma tela gráfica na minha tela, né? Porque eu usei o SSH-X, só lembrando. E, obviamente, como ele vai carregar essa tela gráfica junto com outras telas gráficas dos outros computadores, vai demorar um pouquinho, mesmo pela rede local. Você nota que ele está carregando. Enquanto ele está carregando, eu estou conversando com vocês aqui, porque a gente está fazendo em tempo real, né? Eu não deixei carregado. Então, você vê aqui, está aqui a tela do EPOPS. Esta janela seria a janela que eu veria, se tivesse executado este EPOPS, este mesmo comando, lá na máquina do professor, ou seja, na máquina remota. Então, eu estou olhando para uma tela que, provavelmente, o usuário que estaria, que está na máquina do professor, está vendo a mesma tela, mas não a minha. Está vendo uma tela dele lá, com esse mesmo recurso que você está vendo. Então, você observa que, conectados a essa máquina do professor, existem 23 máquinas, está vendo? Na verdade, 22, né? E, é 23, na verdade, né? Não, 22 porque a máquina 22 aqui está, está vendo? 21, 22, ela está com problemas. Mas aí você percebe o seguinte, tá, mas até agora você não fez nada, você só fez o menos X da questão passada. Tá, então, vou começar a responder agora. Clicando aqui na LabMática 02 e, indo aqui neste desenhozinho, está vendo? Neste ícone aqui que fala controlar o computador do usuário selecionado, eu clico aqui e ele vai me abrir uma outra tela, me mostrando justamente a tela do computador remoto. Ou seja, essa tela já é, não é mais a tela da máquina do professor, é a tela da máquina LabMática 02 que eu estou acessando através da máquina do professor, que, por sua vez, eu acessei através do meu computador aqui, via SSH. Perceberam? Tudo isso via rede. Então, veja como conectividade, rede de computadores, permite você fazer uma série de coisas, obviamente, desde que você tenha o caminho das pedras. Aqui eu vou, então, fazer o login com a minha conta, e aí você percebe que eu já estou logando na máquina LabMática 02. Perceba que agora tudo o que está acontecendo, tudo o que eu estou fazendo aqui, o usuário da máquina 02 verá, estará vendo. Então, eu tenho o controle completo. Ou seja, eu tenho a tela da outra máquina, a tela da máquina LabMática 02, na minha tela aqui. Lembrando, só para contextualizar, eu posso fazer isso da máquina do professor, diretamente. Só que eu não estou fazendo isso. Eu entrei na máquina do professor via SSH-X, com o menos X, permitindo, portanto, que todo o tráfego de tela gráfica viesse da máquina do professor para a minha. E, então, executei o EPPOPS e, de lá, estou fazendo toda a operação gráfica de controle de tela gráfica que eu faria a partir da máquina do professor. Perfeito? Então, eu consigo controlar todas as máquinas a partir daqui. Então, você percebe que eu posso abrir um terminal na máquina LabMática 02, como você está vendo aí, né? Abrir um terminal. Eu posso, deixa eu fechar o terminal aqui, eu posso, sei lá, abrir qualquer outro aplicativo do menu, tá? Assim como posso sair também, desligar a máquina. Lembrando, tudo o que está sendo mostrado aqui, está abrindo, está sendo executado, está sendo mostrado no desktop da máquina remota, no caso do LabMática 02. Note que a aplicação que faz isso é um tal de VNC, está vendo? Só que o VNC é um protocolo e existem várias implementações dele. O que o EPPOPS usa é um tal de Tiger VNC, está vendo? Está escrito até aqui no cabeçalho do terminal, no nome ali do terminal. Está certo, pessoal? Então, basicamente, era isso. Acho que com isso eu respondo à questão do nosso amigo Afonso. Então, para você fazer o que você pediu, Afonso, que é executar o comando gráfico e esse comando gráfico sair na máquina que eu estou acessando, ou seja, na máquina destino, basta que você use o VNC puro, instalando esse VNC nas duas máquinas, cliente e servidor, ou você usa o EPPOPS, que já traz essa interface bem mais amigável para você, tá bom? Então, eu vou fechar a minha sessão na máquina remota para não deixar aberto, né? Veja que eu estou controlando tudo e o pessoal que está, possivelmente, na frente da máquina, se tiver alguém, vai estar vendo tudo o que está acontecendo lá. Então, acabei de fechar e assim eu posso fazer para qualquer uma das máquinas, considerando que cada uma delas tem o EPPOPS cliente instalado e na máquina do professor, essa que está concentrando todo mundo, tem o EPPOPS servidor. Beleza, pessoal? Então, era isso. Espero que tenham gostado. Mandem mais questões, façam como o Afonso, que na medida do possível nós vamos mostrando para vocês ou tentando responder uma a uma da melhor forma possível. Ok? Forte abraço, então. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fiquem todos com Deus.